Se preparar para o vídeo de hoje, que ele está sensacional, e eu vou apresentar para vocês o primeiro livro que eu li da minha nova autora favorita, a N.K. Jemisin. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV, e sejam bem-vindos a um vídeo de apresentação de uma autora que eu estou tão apaixonada, que eu quero ler exatamente tudo dela. É um livro que foi um divisor de águas para mim, com certeza entrou na minha lista de favoritos do ano, está brigando ali entre top 1 e top 2, e eu só tenho o que dizer para vocês, gente, panfletar com a verdadeira cadelinha dessa mulher. A N.K. Jemisin é nova-iorquina, e ela é um dos verdadeiros nomes atuais da ficção científica. Ela é muito conhecida pela trilogia Terra Partida, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Morro Branco, com os três livros da trilogia, que é A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedras. E a Jemisin é considerada uma das vozes mais importantes da ficção especulativa atual, principalmente por construir universos ricos e complexos que vão da alta fantasia até a ficção científica. E lendo um pouquinho sobre ela, a gente vê a representatividade que ela traz atualmente, por ser uma mulher negra, ocupando um espaço enorme na ficção científica. Afinal, os livros dela falam principalmente sobre racismo, preconceito social, sobre justiça, violência e também a multiplicidade da cultura. Vai falar sobre conflitos religiosos, e é incrível como ela consegue fazer tudo isso numa narrativa completamente imersiva, que é impossível parar de ler. Depois que você começa e passa ali o início, se adapta a esse livro, a história e o universo dela, é impossível largar. E hoje eu vou apresentar pra vocês Lua de Sangue, dessa rainha diva do meu coração, que foi uma coisa completamente inesperada. Eu não tava esperando que eu ia encontrar aqui e que me deixou de queixo caído com essa mulher. Lua de Sangue é uma alta fantasia com o elemento do sci-fi, que é inspirada no Egito Antigo como ponto de partida pra nos apresentar uma sociedade multicultural, multirracial e multilingüe também. E aí que a gente conhece Gujaré? E me perdoem as pronúncias, porque tudo aqui é muito fora da nossa realidade. Gujaré é uma cidade-estado onde a magia é controlada pelo Retaua. Retaua é uma instituição religiosa que serve a deusa Hananja. A deusa Hananja é a deusa dos sonhos e ela é adorada tanto por Gujaré como por muitas cidades-estados vizinhas. Só que o Retaua é uma instituição que cria seus filhos e os servos dela. Eles vão educá-los pra que eles se tornem coletores. Todos eles acabam crescendo, os meninos, todos eles meninos, eles crescem e ainda na infância eles apresentam ali o dom. Com esse talento, eles são levados pelo Retaua e a partir dali são filhos apenas da deusa. O que os coletores fazem ali depois de todo o período de treinamento, como aprendiz, pra finalmente realizar o ritual e começar a servir a deusa como coletor? Os coletores, eles levam as pessoas escolhidas, eles a coletam para levarem para Inakaré, que é a terra dos sonhos no pós-vida. Lá eles vivem um pós-vida cercado de paz, cercado de alegria, onde os próprios coletores conseguem criar uma passagem pra essa terra, pra viver a eternidade por lá. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer aqui, né? É a morte mesmo. Só que a magia onírica que é dos sonhos, além de ser super fundamental pra existência dos coletores e também pra manutenção do Retaua e do próprio povo, ela é poderosa. E tanto pode curar as pessoas, quanto também destruí-las e matá-las. E através desse conflito mágico que nós vamos conhecer o nosso protagonista, que é o Ehiru. O Ehiru, ele é um coletor super conhecido no Retaua por ser um servo muito devoto, muito excelente. As pessoas até a chamam como o favorito da ananja, assim, da deusa, né? Porque ele realmente é muito popular entre os coletores. Só que numa noite, ao realizar a magia onírica em um homem desconhecido, ele acaba profanando o ritual e conhecendo um novo lado dessa magia. E é aí que a gente também vai ter uma conexão e conhecer a co-protagonista desse universo que pra mim foi o que me prendeu a história inteira, que é a Sunandi. A Sunandi é uma oradora, e ela é uma oradora de Kisua, né? Que é de uma outra terra, e uma terra vizinha que também adora a mesma deusa. Só que eles leem tudo isso como se fosse uma forma muito cruel e assassina de matar as pessoas. Afinal, quando uma pessoa é coletada, ela não tem escolha. E nem sabe que disso vai acontecer. Tudo isso é escolhido a dedo pelo próprio Retaua. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E a Sunandi, toda a terra vizinha dela, eles interpretam o ritual dos sonhos que os coletores fazem como assassinato. E é através desse conflito mágico e religioso também, que a gente vai conhecer o principal problema da história. Que é esse conflito cultural e mágico que acontece entre essas duas terras e que vai levantar muitas conspirações políticas. E esse livro é sobre conspiração política, sobre guerra, sobre briga pela magia, gente. Sobre controle. Assim, todo mundo tem a disposição. A deusa tá ali pra todo mundo. Só que a forma como cada um exerce essa adoração e esse ritual faz com que alguma coisa esteja se esgotando ali. A Sunandi, ela é de Kisua e ela é uma espiã entrando em Gujaré pra poder resolver alguns problemas pessoais do país. Só que logo no início, o Retaua acaba escolhendo ela pro Ehiru coletar. Então é durante a noite ali no sono que o Ehiru e a Sunandi vão se conhecer quando o Ehiru tá indo pra coletá-la. Ou seja, pra matá-la, né, gente? E é a partir daí que a gente vai conhecer esses dois personagens completamente diferentes, de bagagens muito diferentes. E que vem tudo que eles estão vivenciando agora de forma completamente distinta. E aí a gente também vai conhecer o Negiri. O Negiri, ele é o aprendiz do Ehiru. O Ehiru que é um coletor de mais de 45 anos, dá pra entender ali que ele é um pouco mais velho. E o Negiri é um aprendiz. Ele só tem 16 anos, ainda é considerado um acólito, né, que é um menino extremamente jovem que tá ali no processo pra se formar e começar a coletar as pessoas. E como eles vão começar a perceber que os próprios conflitos que eles estão encontrando ali, tanto pro Ehiru realizar ritual, como pra Sunandi sair viva disso tudo, tem a ver com um problema muito maior. O quê? Não acredito. Nesse mundo aqui com o Jaré, os príncipes, eles, pra poder erguerem o trono, eles precisam matar os seus pais, eles precisam ter muitas esposas, ter muitos filhos, controlar emocionalmente essa família pra exercer poder. Porque o Hetaua é quem realmente comanda esse estado, né? A partir do momento que eles têm essa magia e determinam quem vive e quando as pessoas morrem, é quem comanda. Então, nessa narrativa, em terceira pessoa da Jameson, a gente vai conhecer tanto o ponto de vista do Ehiru nesse mundo completamente devoto pela deusa Hanandja, tentando lidar com o próprio ritual complicado que ele teve, onde ele profanou na última vez, e na tentativa de lidar com tudo isso numa sensação de negativo. O Ehiru, ele é completamente abnegado da vida, até porque os coletores são assim, eles são pessoas que vivem em um estado de pureza emocional e mental, espiritual muito grande pra poder produzir essas coletas. Mas a gente que tá do lado de fora lendo, a gente tem ideais muito reais do que que tá acontecendo aqui, né? Que, ao mesmo tempo, todas essas coletas, elas são assassinatos, mas que o povo também tá atrás disso, né? Nem todo mundo ali observa isso como um assassinato, né? Tem pessoas que, na verdade, esperam o dia disso tudo chegar, tudo pra poder chegar na Terra dos Sonhos e viver uma eternidade com uma deusa. É muito sobre manipulação mental, controle mesmo e corrupção. A palavra que demanda esse livro aqui é corrupção. Às vezes não é tudo que tá errado que tá acontecendo, mas são os elementos corruptos que estão infiltrados dentro dessas instituições que começam a corroborar problemáticas políticas ali dentro. Gente, esse livro é genial. Do início ao fim, assim, a gente tem capítulos extremamente rápidos de ler, os capítulos não passam de mais de 15 minutos ali e que é muito rápido de ler. No início, a gente tem aqueles tropeços, o que é super comum. A Jameson atravessa ali, constrói pra gente um mundo completamente novo, todos os nomes são muito difíceis de ler. Inclusive, tem um glossário aqui atrás, no finalzinho do livro. A gente vai encontrar um glossário onde ali a gente tem umas páginas explicando o que é muito legal, vai ajudar muito no início da leitura, né? Explicar ali o que é um alcoólico, os nomes dos personagens também estão ali, o nome da deusa, dos lugares, quando eles citam alguma palavra que você não conhece, tá nesse glossário também. E até os 30% ali, até antes, 25% eu fiquei fazendo uso. Mas depois disso, a leitura vai ficando imersiva. É assim como todo livro, né? Depois de um determinado tempo, a gente vai se adaptando a essa leitura e vai ficando mais fácil e mais rápido de ler também. Gente, é um livro muito emotivamente profundo. Falar de magia, falar de tudo que você acredita e as pessoas chegarem na tua cara e falarem que tudo isso são mentiras. É muito difícil, assim, de entender pessoalmente falando, mas conforme você vai lendo, sente o impacto emocional que isso é jogado sobre esses personagens. Como que os coletores vão entender o que eles estão fazendo em assassinato? E como é que as pessoas de Kisua, por exemplo, que lidam com a magia de uma forma totalmente diferente, queriam, inclusive, coletores na sua casa e não têm à disposição? Porque a magia onerica, ela também cura. A deusa dos sonhos, ela, inclusive, é uma deusa que pode curar as pessoas. Então, como fazer uma leitura dessa magia, o controle que as pessoas têm sobre a magia, como os rituais limitam os próprios coletores, que às vezes têm um dom muito poderoso, e os impactos e a consequência que a corrupção fez por conta de tudo isso, né, que é o grande segredo, o grande vilanismo dessa história, tá tudo carregado aqui. Esse é um livro de início, meio e fim, embora seja uma duologia. Tem uma entrevista no final que foi maravilhosa pra gente criar esse conteúdo aqui, porque ali tem muitas perguntas que eu mesmo tava fazendo e que a autora veio explicando, então esse livro acabou se tornando muito auto-explicativo no final. Os elementos iniciais que inspiraram a Jameson a construir esse universo, uma terra que não é a terra, é um ambiente, um mundo novo, que não existe África, mas que tem todo esse o povo africano entre aspas, né, gente, porque a gente tem todo tipo de povo ali, então a gente, a maioria dos personagens são não brancos, tem os marrons, tem a galera preta também, mas assim, assim como não existe um estereótipo pro europeu, pro asiático, pro latino, a gente vai entender aqui essa multirracialidade acontecendo dentro da história e que me deixou impactada na forma de construir, gente, é significativo e importante demais. Tem o romance aqui, mas é importante entender que tem até níveis de representatividade trazidos nessa história, mas que não tem rótulos, até porque os próprios coletores são pessoas abenegadas, então tem que entender aqui até como se eles fossem assexuais e como eles lidam com seus próprios desejos, então óbvio que tem representatividade aqui, mas vocês vão entender que isso não é o foco, porque não existem rótulos nesse mundo, né? As pessoas ficam com quem elas querem, então a partir da leitura vocês vão entender bem melhor e vou deixar aqui no ar porque eu acho que é um livro que você não precisa de spoiler pra sentir vontade de ler não, afinal a gente tá falando da NKJM, sim. Então foi óbvio que foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, eu fiquei super ansiosa pra sequência, é óbvio que eu fiquei com muitas teorias na minha cabeça, eu chorei muito no final aqui, esse é um livro que vai te fazer chorar sim, mas que de certa forma traz paz e traz muitas teorias pra sequência deles, problemáticas que estão em aberto ainda nesse universo, mas que de certa forma responde muita coisa, esse foi um livro que inclusive se ele fosse um stand alone, um livro único aqui, até seria suficiente, porque esse mundo aqui não é perfeito, né? Pelo contrário, nunca vai encontrar 100% perfeição justamente por conta de tantas diferenças, né? E como que a magia funciona aqui de um jeito tão complexo. Então é óbvio que vai ser incrível ler uma sequência, mas esse livro por si só foi bem satisfatório, então eu tenho certeza que os caboqueiros vão amar. Eu vou classificá-los pra cima de 16 anos porque embora ele não tenha conteúdos muito adultos aqui, é importante entender a complexidade do nível de entendimento desse livro. Esse livro aqui, óbvio, não tem idade pra você ler um livro e de repente entendê-lo como se fosse uma pessoa mais velha, não é isso. Mas é que ele tem um público muito específico, que eu acho que é mais adulto mesmo, mas que com 16 anos, pra quem tá acostumado em ler Alta Fantasia ou até mesmo já leu os livros anteriores da N.K. James e vai se sentir em casa. Mas eu tô avisando isso a vocês, porque eu nunca tinha lido nada dela. Então no início da história eu tropecei bastante com alguns elementos e na forma como ela constrói e narra as dinâmicas aqui. Mas foi satisfatório e imersivo, intenso e completo do início ao fim. É uma história que não foi confusa pra mim. No início a gente tropeça, mas isso não é confusão, é só adaptação. Então com certeza foi um livro perfeito. Eu dei 5 estrelas e favoritê e eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, o livro tá disponível na Amazon, eu vou deixar os links aqui pro sub também, os links pra vocês encontrarem. Tem e-book pra vocês lerem no Kindle e eu tenho certeza que vocês não vão conseguir parar de ler Jameson só nesse livro aqui. Até porque já tem aqui testação, a trilogia Terra Partida que tem vários prêmios e muita representatividade também. E gente, falar sobre uma mulher incrível que, meu Deus, o brasileiro precisa entender essa mulher maravilhosa e começar a raitar os livros dela por aqui. Bem, amores, é isso. Esse é o vídeo de indicação de Lua de Sangue que, meu Deus, estou apaixonada demais, inclusive. Espero muito que vocês gostem desse livro quando for sentar pra lê-lo também. caso vocês já conheçam alguns outros livros da autora, já leu a Quinta Estação, por exemplo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, não coloquem spoiler nos comentários que eu espero vocês também para os próximos vídeos. Eu fiquei sumida, mas eu finalmente voltei. Espero muito vocês aqui no próximo vídeo. Big, big beijo pra vocês e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho